Obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas senadores e senadoras. Eu gostaria, antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, registrar aqui a presença da doutora Jovita Von Nevalente, natural de Dianópolis, Tocantins, procuradora federal da Advocacia Geral da União, já prestou relevantes serviços ao Brasil, uma mulher extraordinária de uma integridade maravilhosa que orgulha as mulheres do Brasil, mas a qualidade maior da Jovita é ser filha da dona Doralina Von Ne, minha amiga querida, já falecida, mas que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu agradeço toda a família Von Nevalente pela amizade e pelo apoio de sempre. Senhor presidente, eu, na verdade, gostaria de falar não a respeito de um tema, mas a respeito de vários temas que chegam a um ponto comum, que é a insegurança jurídica no campo brasileiro. Nós estamos, o sentimento que temos, produtores rurais deste país, é que a nossa cabeça, os nossos braços estão no terceiro milênio, no século XXI, na modernidade, praticando inovação, tecnologia, construindo uma das maiores e melhores agriculturas do planeta e mais barata. Apesar de estarmos agora com um sentimento inflacionário, mas não é essa o histórico brasileiro. Nos últimos 40 anos, o trabalhador brasileiro deixou de gastar quase que 50% da sua renda com alimentos e hoje, neste período, senhor presidente, gasta em torno de 20% do total da sua renda com alimentos apenas depois de quatro anos. Mas ao mesmo tempo que a metade do nosso corpo e cabeça estão na modernidade, na inovação e na tecnologia, nós sentimos que os nossos pés, as nossas pernas estão acorrentadas no atraso, na idade média, aonde o direito dos produtores, a segurança jurídica não existe neste país. Nós precisamos romper com essas amarras e fazer e deixar com que os produtores produzam alimentos para que um trabalhador gaste apenas 5% da sua renda com alimentos. Nós precisamos perseguir isto, porque a especialidade brasileira não é a indústria, não é os serviços. A especialidade brasileira, reconhecida aqui e no mundo inteiro, é campeões na produção de alimentos. Quanta inveja nós causamos nesse mundo afora. E quando eu falo que nós estamos com os pés, as pernas enterradas no atraso, no privativismo, aonde não tem estabilidade, aonde o Estado de Direito não funciona, eu quero aqui mencionar há poucos dias, mais uma vez, uma invasão na fazenda Cutrali em Minas Gerais. Uma invasão que recebeu um trato diferenciado, um trato escandaloso, um trato inusitado, senhor presidente. Uma fazenda extremamente produtiva, uma das mais produtivas do país, que gera centenas e centenas de emprego. Foi invadida e o proprietário da fazenda, foi obedecer ao seu rito legal, não se deixou dobrar a violência que às vezes costuma acontecer em alguns lugares do país. Contratou o seu advogado e foi até o judiciário para buscar a sua reintegração de posse. E o juiz da comarca agrária de Belo Horizonte cumpriu imediatamente, pois ele tem todos os documentos e escrituras da terra, cumpriu o mandato e pediu a reintegração de posse. Emitiu a reintegração de posse. O Ministério Público não se conformou, que também é um direito que tem, faz parte do processo legal. O Ministério Público entrou com recurso contra essa decisão, pedindo o efeito suspensivo dessa liminar. O juiz fez novamente o seu papel, recebeu a apelação e definiu os efeitos da apelação, enviando esse processo para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E ele deferiu pelo efeito devolutivo. E para nossa surpresa, o desembargador do TJ Minas Gerais entendeu que a ação foi enviada equivocadamente, que deveria também ter enviado não só com efeito devolutivo, mas também deveria ter enviado, senhor presidente, a apelação com efeito suspensivo. E por conta disso, por um erro técnico, que eu não estou aqui dizendo que aconteceu o erro técnico, mas por um entendimento de erro técnico por parte do desembargador de Minas Gerais, ele desreintegrou, nem existe essa palavra, desmanchou a reintegração de posse, não só fazendo isso, mas enviando, mandando com que os sem terras pudessem de novo invadir a mesma fazenda. Nós não temos nada contra aquelas pessoas que têm vontade de ter um pedaço de terra. Ter um pedaço de terra é legítimo. As pessoas precisam sonhar. As pessoas precisam, senhor presidente, acalentar os seus sonhos, quer seja de um carro, de uma casa, de um apartamento, de um negócio, de uma fazenda. Isso tudo é legítimo. Apenas o que não pode acontecer é que a realização do desejo de um possa ferir e invadir o desejo alheio. Nós temos terras de sobra nesse país e não precisamos nos engalfinhar nas fazendas produtivas, causando insegurança jurídica. Pois eu quero informar a todos que o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Fornece suco de laranja para todo o Brasil e ainda exporta para outros países, ajudando na balança comercial. Essa fazenda invadida é de alta produtividade na produção de laranja que será transformada em suco, senhor presidente. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um desembargador, um juiz, mandar o sem terras voltaram a invadir uma propriedade privada depois dela reintegrada. Imagine se fosse aqueles que não têm fazenda, mas imagine se fosse a sua casa invadida pelo seu quintal, se o seu apartamento fosse invadido a sua sala, se a sua loja fosse invadida, se a sua pequena oficina fosse invadida. Como é que você se sentiria? Não é diferente com quem está no campo, senhor presidente. Eu peço ao Judiciário de Minas Gerais, esse grande Estado do Brasil, que formou grandes políticos, grandes juristas, personalidades importantes que torne esse efeito contrário, senhor presidente. Não é possível que o empresariado brasileiro não tenha vontade de investir, tenha vontade de retornar, de ir para outros países fazer outros investimentos. Agora nós vimos essa semana, domingo, um dos maiores economistas do Brasil, um dos maiores economistas do mundo. Isso vai dar uma repercussão internacional negativa para o Brasil. Um hotel-fazenda. Não é uma fazenda, é um hotel-fazenda invadido por centenas de índios inflamados, insuflados pela FUNAI, exigindo terras indígenas. Também não vou discutir o desejo dos índios. Se eles querem mais terra, é um desejo deles. E que a União, que é responsável pelos índios, que possa escolher indicar as terras para que sejam demarcadas, desapropriadas, indenizadas os produtores rurais e pode dar até o Brasil inteiro, se quiser, senhor presidente, para os índios. Mas nós não podemos ferir o direito alheio, o direito de uma minoria. Esse país optou pela democracia e pelo Estado de Direito. Nós temos uma Constituição a seguir. Não é invadindo, esbulhando e tomando terra das pessoas que nós vamos produzir a paz e riqueza e emprego para o nosso país. O fato não é de Armínio Fraga. O fato é a repercussão negativa, porque ele já foi citado até para ser ministro da economia da Inglaterra, a repercussão negativa que isso dá por todo o mundo. Mas não é só isso que nós estamos vivendo hoje, senhor presidente. Nós estamos vivendo injustiças protagonizadas por entes federais, por instituições pagas pelo povo brasileiro. O setor rural, que está com a cabeça no desenvolvimento e os pés enterrados na lama, os pés enterrados no primitivismo. Nós precisamos dar um basta ao Ministério Público, por exemplo, que insiste em denegrir, em denegrir todos os dias, senhor presidente, a pecuária brasileira. Eu quero dizer a esse procurador da República do Pará que ele identifique as fazendas, que ele dê nome aos bois, que ele indique os frigoríficos que não prestam, aqueles que praticam a ilegalidade. Quando ele generaliza que a pecuária brasileira existe trabalho escravo, que existe desmai... Ele está prejudicando, senhor presidente. Um dos setores mais importantes da economia nacional. Se esse cidadão não sabe, 85% da carne produzida no Brasil alimenta os próprios brasileiros. Apenas 15, quase 20, menos de 20% é que nós exportamos para os outros países. E se nós temos a balança comercial positiva, no Brasil é graças à soja e graças à pecuária e graças aos minerais, aos metais. Se não fosse isso, a economia brasileira estaria no fundo do poço. Ele não pode denegrir, fazer do Ministério Público a sua bandeira. Ele está pronto para exercer o seu dever, que é fiscalizar, ver se a população está comendo carne de qualidade. Mas ele não pode generalizar e dizer que a pecuária brasileira é produzida por trabalho escravo e por desmatamento ilegal. Doutor Daniel, procurador do Ministério Público Federal, eu já entrei com a ação, com meus próprios CPF. Não usei a CNA, não usei nenhum produto... Eu mesma processei esse cidadão por usar recurso público para produzir um vídeo mortal contra a carne brasileira. São centenas e milhares de produtores nesse Brasil que dependem, meu senhor, que dependem da pecuária. Agora, mostraram na televisão uma coisa correta. Os matadoros, os pequenos frigoríficos que estão funcionando na ilegalidade sem inspeção. Nós não podemos apoiar isso. Esses comerciantes precisam ser enquadrados, precisa haver uma vigilância, precisa haver inspeção. Mas, infelizmente, a lei não é regulamentada. Nós lutamos anos e anos. Desde 1950, a lei de inspeção não está regulamentada e não conseguimos fazer o projeto de lei andar. Para que a inspeção municipal, a inspeção estadual tenha a mesma força e credibilidade da inspeção federal. Mas fechar os matadores do Brasil é prejudicar 90% dos produtores do Brasil, que são pequenos produtores, que têm menos de 30 cabeças e que não têm carga suficiente para encher um caminhão e matar os seus bois no frigorífico grande, no frigorífico que tem o CIF. Nós precisamos dos matadores. Essa ONG que fez essa pesquisa, Amigos da Terra, não quero aqui contestar a pesquisa. Não quero dizer que os matadores não precisam de solução. Precisam, sim. Mas a sugestão que essa ONG deu de fechar os matadoros do Brasil só atende à demanda de meia dúzia de frigoríficos de um monopólio que vive no conforto de financiamento público com juro barato. Os matadoros não podem ser fechados. O Congresso Nacional tem que regulamentar a lei e fazer valer a fiscalização nos frigoríficos pequenos do país, quer seja municipal e quer ser estadual. Senhor presidente, eu espero estar viva para que o agronegócio brasileiro possa ser celebrado. Senadora, eu peço para... Os produtores não querem ser especiais, senhor presidente. Nós queremos apenas ter o livre direito à justiça. E registro aqui o meu repúdio à Abras, a Associação Brasileira dos Supermercados, que tem como presidente o senhor Fernando Tenor, que assinou um requerimento, um acordo com esse Ministério Público que exige dos produtores, que exige dos supermercados o que eles não vão dar conta de cumprir. Aparece na manchete como se estivessem fazendo a coisa certa. Quero repudiar a Abras, que não poderia ter assinado esse acordo, incumprível, que não vai cumprir apenas para ficar bonito na fotografia. Chega de hipocrisia, senhor presidente. Esse país é grande demais. Nós precisamos levar tudo isso a sério. Nós precisamos regulamentar, fazer as normas funcionarem, para que, de fato, a comida brasileira possa gerar confiança, credibilidade nos brasileiros que são os nossos maiores consumidores e também em outros países que ainda compram o que sobra da comida brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora.